Está em negociação no Congresso Nacional um novo pagamento de auxílio emergencial. A expectativa é que o benefício seja pago a 40 milhões de pessoas. Um levantamento feito pelo Ministério da Economia apontou que esse é o número de beneficiários que estão em situação de vulnerabilidade. A primeira fase do programa, que começou em abril e encerrou em dezembro de 2020, beneficiou 68 milhões de pessoas, atingindo o valor de 294 bilhões de reais. Agora se aprovado, o novo auxílio pode chegar a 300 reais, dependendo da quantidade de parcelas. Se forem três parcelas, a expectativa é que o valor seja de 300 reais. Mas no caso de quatro parcelas, a tendência é que o benefício seja de 250 reais. Pelo acordo, o Senado vai incluir na PEC do Pacto Federativo e Emergencial uma cláusula de calamidade para permitir o pagamento do auxílio sem estourar o teto de gastos. A intenção é voltar a pagar o auxílio até março. Você é a favor do pagamento do auxílio emergencial? Sim. Você acha que esse auxílio ajudou bastante a família durante a pandemia? Alguns sim, outros não. Tem muita gente que usa o dinheiro para outras coisas. Qual seria a sua sugestão? De quantas parcelas e de qual valor? Ah, são as quatro, tá bom. Você acha que vai fazer a diferença aí para quem está muitas vezes sem emprego ou passando por um momento financeiro aí difícil durante a pandemia? Não, para muitas pessoas eu acredito que vai resolver, ajuda muito. Mas tem para essa molecada que está pegando aí, tem muita molecada recebendo aí que aí vão, gastando muito dinheiro à dor. Mas mesmo assim você é a favor que retorne? Então, é duro que um paga pelo outro. Se o outro não pegar, é duro, não tem como. O outro que precisa acaba não pegando por causa do outro que não precisa, né? Então eu só acabo sendo a favor. Com certeza? Com certeza. Acha que muitas famílias foram beneficiadas aí pelo auxílio? Foram, com certeza sim. Fez a diferença durante a pandemia? Fez, fez sim. Se fosse para pagar novamente, o que você daria de sugestão aí para o governo? Trezentos, duzentos reais e quantas parcelas? A trezentos reais, pelo menos umas cinco parcelas. Porque a maioria do povo, além de estar gastando com comida e com doença também, né? A doença que está devastando as famílias, né? Então as famílias estão precisando muito. Esse dinheiro vai fazer a diferença? Com certeza, né? Não tenho opinião formada. Você acha que esse auxílio que foi pago no ano passado, de abril a dezembro, você acha que ajudou algumas famílias aí durante a pandemia? Sim, sim. Não tenho opinião então sobre se o governo deve continuar? Não. Em parte é bom e em parte não. Você acha que o auxílio ajudou muitas famílias durante a pandemia? Ajudou, mas teve gente que aproveitou e não trabalhou. Teve opções de emprego e não quiseram trabalhar, né? Não foi então, não foi todo mundo que usou corretamente? Não. Você acha que se fosse para o governo aí disponibilizar esse novo auxílio, você acha que deveria ser no valor de quanto e quantas parcelas? Ah, eu não sei. Só sei que deveria ser um jeito melhor de organizar as famílias que vão receber. Porque qualquer pessoa está pegando, até quem não precisa.